Bom dia, antes de mais cumprimentar todos os que acordaram cedo e que estão aqui connosco, cumprimentar também a mesa, é uma honra para mim, com tão poucos anos de especialidades, estar entre as pessoas que para mim representam a geriatria em Portugal e vou abordar a sarcopenia no que concerne à etiologia e diagnóstico, embora não seja fácil em 15 minutos conseguir realmente mostrar-vos como ainda é tão difícil sabermos os mecanismos e podermos diagnosticar a sarcopenia. Nós sabemos que existe uma maior prevalência de incapacidade e dependência funcional em idosos, particularmente os do sexo feminino, e esses aspectos estão correlacionados com a redução da massa muscular que é decorrente do envelhecimento mesmo em indivíduos saudáveis. A perda de massa muscular é provavelmente a causa mais frequente de incapacidade no fim da vida entre os idosos e ela é diretamente responsável pelo dano funcional, com perda de força e aumento do risco de quedas e fraturas. É um problema clínico major, a sarcopenia está associada ao envelhecimento, mas também pode existir em indivíduos adultos jovens. Está neste momento uma área de investigação em expansão que já começou a partir dos anos 90 e que todos os dias tem vindo a aumentar. Se procurarmos, ainda ontem procurava na PabMed, realmente tinha 3.900 artigos sobre sarcopenia. E realmente o progresso tem sido feito com base em modelos animais, nomeadamente os roidores, para identificarmos as alterações moleculares e celulares que são a marca desta condição. Em 2009 foi criada na Europa um grupo de sarcopenia. Este grupo, que foi inicialmente criado pelo EUGEMS, faz também parceria com outros grupos, nomeadamente de nutrição e também de gerontologia e geriatria, e teve como objetivo estudar a etiologia e desenvolver também os tratamentos associados à sarcopenia. E em 2010 surgiram consensos que estão amplamente divulgados na Europa. Também nos Estados Unidos surgiu um grupo associado à sarcopenia e que também apresenta critérios de diagnóstico e tratamento. A sarcopenia é então uma peça-chave da fragilidade. Sintomas como cansaço, diminuição da força, perda involuntária de peso, lentidão e inatividade caracterizam a fragilidade e estão em parte relacionadas com esta perda de massa muscular e de força muscular. Estima-se que a partir dos 40 anos ocorra a perda de cerca de 5% de massa muscular, a cada década, com um declínio mais rápido após os 65 anos, particularmente nos membros inferiores. Há também uma redução de cerca de 40% da área transversa de vários grupos musculares, sejam os quadricipitos, os bicipitos, os tricipitos com a idade. Em termos de prevalência, a prevalência depende das medidas que nós vamos utilizar para o diagnóstico. E depende muito, então, das definições que encontramos na literatura. Mas em pessoas com 60 a 60 anos, estima-se ser de 5 a 13% e quando ultrapassamos os 80 anos, a prevalência pode vir até aos 50%. Nós sabemos que no mundo o número de pessoas com idade superior a 60 anos estimava-se 6 milhões no ano 2000 e estima-se de 2 bilhões em 2050. E mesmo com uma estimativa que seja conservadora, nós sabemos que a sarcopenia afetará mais de 200 milhões de pessoas nos próximos 40 anos e, portanto, temos que pensar nela. Embora a prevalência tenha sido estudada em indivíduos na comunidade, em lares, ela ainda não foi bem investigada no que concerna os indivíduos que estão admitidos nas unidades geriátricas em internamento. Mas, da literatura, o que também se sabe é que a prevalência não difere substancialmente das restantes. Irving Rosenberg propôs a utilização do termo. O termo já foi criado em 1989. Provia do grego sarco, que significa carne, e penia, que significa perda, portanto, a perda da carne, a perda da massa muscular. E não havia nenhuma característica relacionada com a idade que fosse mais dramática a afetar a nutrição, a deambulação, a mobilidade e a independência funcional, já dizia Rosenberg nesta altura. A perda de massa e função muscular associada à idade é o que caracteriza a sarcopenia. Muitos outros grupos têm apresentado também outras definições que permitem caracterizar, nomeadamente, o grupo do Baumann-Gartner, com a diminuição da massa muscular esquelética, dois desvios padrões abaixo da média em grupos jovens de controle com 29 anos, pareados para a mesma etnia. E, portanto, aqui nós vemos que existem algumas diferenças nas definições. De qualquer maneira, como diz Krugenthoff, um líder na área da sarcopenia, um médico geriátrico espanhol, realmente ele é a marca do processo de envelhecimento. E, como podemos ver aqui na imagem, realmente com o envelhecimento há uma redução da massa muscular, da massa magra e um aumento da massa gorda e também uma própria infiltração da gordura a nível do tecido muscular. A diminuição da massa muscular é provavelmente a única causa mais frequente de incapacidade no fim de vida dos nossos idosos e isto traz consequências para a saúde. Fragilidade, incapacidade, morbilidade e mortalidade e está também associada hoje em dia a doenças como obesidade, osteoporose e diabetes mellitus, entre outras. Ela é atualmente definida como uma síndrome geriátrica porque ela é caracterizada por uma perda progressiva e generalizada de massa muscular, esquelética, comprometendo também a força e a qualidade e porque não consegue, por si só, ser um sintoma, um sinal ou uma doença, mas sim tem implicações na qualidade de vida do idoso. Em termos patogénicos, nós sabemos que os músculos são reservas de proteínas e que o seu catabolismo e anabolismo vão depender de fatores endócrinos, fatores relacionados com os estilos de vida, fatores metabólicos. Sabemos que as reservas proteicas são utilizadas em situações de stress, em situações de desnutrição, para a resposta imunológica e mobilização de infecções e sabemos também que, em primeira abordagem, o tecido muscular é responsável pela autonomia motora do indivíduo e participa não só nisto, mas também em toda a homeostase glicémica e metabólica e, portanto, não nos serve meramente para podermos caminhar. Com o envelhecimento, o que se observa é uma redução do número e do tamanho das miofibrilhas e, portanto, nós temos fibras de tipo 1 e tipo 2 no músculo. As de tipo 1 correspondem às que têm um tempo de contração lento que são ativadas pelas vias oxidativas e que, portanto, resistem à fadiga e depois temos as fibras tipo 2 com um tempo de contração rápido, utilizam as vias glicoglíticas e condicionam uma fadiga mais rápida. E o que acontece é que, por volta dos 70 anos, a perda de fibras tipo 2 ocorre mais cedo no envelhecimento. As fibras tipo 1, que são as fibras aeróbias, são as de contração lenta, parecem ser mais resistentes a esta atrofia associada ao envelhecimento, pelo menos até os anos 70, até os 70 anos, enquanto que as fibras tipo 2, as que são anaeróbias e de contração rápida, declinam cerca de 20% a 50% com o passar dos anos. O que se verifica em termos de patogenia na sarcopenia, e esta é bastante complexa e os estudos continuam em desenvolvimento, é que a diminuição da massa muscular esquelética advém de 3 paradigmas. A resistência anabólica para o músculo à nutrição proteica, esta resistência que é observada em casos de imobilização e que pode ser ultrapassada com o exercício físico, o estresse oxidativo e a perda de inervação. Sabemos que com o envelhecimento há uma diminuição da produção das hormonas sexuais e sabe-se também que há uma redução ou resistência às substâncias anabólicas no músculo esquelético. E os estudos mostram que esta queda da testosterona e o declínio da massa e força muscular estão intimamente correlacionados. E no tecido muscular os androgênios vão estimular a síntese proteica e o recrutamento de células satélites às fibras musculares em atrofia e, portanto, com o decréscimo que se verifica nos indivíduos, sobretudo nos indivíduos com mais de 80 anos, em que a perda androgênica pode ser cerca de 40% a 90%, realmente contribui assim para o desenvolvimento da sarcopenia. As hormonas parecem também, por outro lado, em estudos celulares, parecem inibir a produção da interleucina 1 e da interleucina 6, sugerindo que também níveis reduzidos destas substâncias possam ter um efeito catabólico indireto sobre o músculo. E a redução da hormona de crescimento e do fator IGF-1 também está implicada no menor estímulo anabólico sobre o tecido muscular esquelético. O aumento dos estímulos catabólicos em idosos tem realmente sido aventado como outra causa provável de redução da massa muscular e o que se sabe é que realmente a produção de espécies reativas de oxigênio se correlaciona intimamente com a diminuição da massa muscular. Em relação à perda de inervação, sabe-se que entre os 20 aos 65 anos há uma perda de cerca de 47% em estudos realizados. Sabe-se que a degeneração neuronal está também na gênese da sarcopenia. Há estudos que foram efetuados em que mostram realmente unidades motoras que são preservadas até à sétima década, mas que depois diminuem a partir daí. Há um declínio dessas unidades, bem como perda de neurônios motores alfa e também os que ficam restantes não funcionam adequadamente. Em relação à atrofia das fibras tipo 2, há também evidências a nível histoquímico com o aumento da cospressão de cadeias pesadas e de miosina que são consistentes com processos neuropáticos crónicos que se caracterizam por uma desmielinização e por uma reinervação progressiva. E outro fator aqui a nível da perda de inervação é a redução dos neurônios motores que é acelerada também pela quantidade de fármacos que habitualmente os nossos idosos ingerem e que também aqui vão ter um mecanismo inibitório. No entanto, ainda não sabemos como é que os fatores genéticos, hormonais de atividade física podem ou não afetar a extensão ou o ritmo desta perda. A inatividade física sabe-se que é um fator contributivo importante para a sarcopenia relacionada ao envelhecimento. Sabemos que homens e mulheres idosos com menor atividade física têm também uma menor massa muscular e uma maior prevalência de incapacidade física. Há também um conceito de obesidade sarcopénica. O nosso indivíduo idoso que reduz a massa magra e aumenta a massa gorda sobretudo a nível visceral e a nível abdominal também a nível dos músculos sofre uma infiltração de gordura. E tanto a obesidade como a sarcopenia associam-se a limitações funcionais nos estudos que têm sido realizados, incapacidade e maior número de quedas sobretudo em estudos em mulheres do sexo feminino. E num estudo efetuado o que se confirmou foi que indivíduos que são sarcopénicos e obesos têm um alto risco para três ou mais incapacidades físicas quando comparados com indivíduos apenas sarcopénicos ou apenas obesos. Esta obesidade sarcopénica é frequente em indivíduos com doenças crónicas como malignidade, doenças autoimunas como artrite reumatoide e é uma realidade a nível do envelhecimento. Nos mecanismos da sarcopenia temos então fatores múltiplos, endócrinos, neurodegenerativos, a nutrição inadequada, a própria cacaxia, o desuso e relacionada com o próprio envelhecimento, com a alteração das hormonas sexuais, com os fenómenos da apoptose e com a disfunção mitocondrial. Quando classificamos a sarcopenia segundo a sua etiologia nós podemos defini-la como uma sarcopenia primária que está só relacionada com a idade e que não evidenciamos nenhuma causa ou podemos ter também causas secundárias de sarcopenia associadas quer aos hábitos de vida, quer a doenças, quer à nutrição e muitas vezes não é fácil isolar uma causa evidente e muitas vezes as categorias de sarcopenia podem ser utilizadas na prática clínica mas nem sempre são úteis e isto também justifica porque nós consideramos a sarcopenia um síndrome geriátrico. Quanto aos fatores de risco, realmente temos fatores constitucionais à cabeça o sexo feminino, o baixo peso, a suscetibilidade genética que tem vindo também a ser alvo de investigação em termos de estilo de vida, a má nutrição, a perda da ingesta proteica o álcool, o tabaco e a inatividade física e também condições de vida como o repouso, a imobilidade a perda de peso não explicada, a fome relacionadas com o processo de envelhecimento já mencionadas quer a nível hormonal, quer a nível neurológico e depois sem esquecer também as condições crónicas que estão associadas a um maior risco de sarcopenia a obesidade e outras causas inflamatórias e portanto como podemos ver a sarcopenia em termos de etipatogenia não é fácil identificar necessitamos de identificar vários mecanismos não sabemos que mecanismos são mais predominantes num indivíduo o que sabemos é que todos eles contribuem para a redução da massa muscular e da força muscular e o que sabemos é que realmente as reduções em termos das hormonas sexuais conduzem ao aumento das células inflamatórias um aumento das atividades apoptóticas a nível das fibras musculares o que conduzem também ao aumento do stress oxidativo e alterações a nível mitocondrial o que também dos estudos nos indicam é que realmente todos estes fatores de risco têm efeito quer na massa muscular quer na força muscular mas que alguns não têm efeito nas duas e isto também é importante porque quando pensamos em sarcopenia não podemos pensar apenas na perda de massa muscular parece que a força muscular é bastante mais importante quando tentamos caracterizar o nosso indivíduo com sarcopenia existem algumas curvas as chamadas curvas viciosas da sarcopenia que nos explicam como é que ela se perpetua e como é tão difícil hoje em dia podermos oferecer tratamento a imobilização, a nutrição e a parte metabólica em relação à imobilização sabemos que a inatividade física é um contributo importante para a sarcopenia que está relacionada com o envelhecimento sabemos que homens e mulheres com menor atividade física têm também menor massa muscular e maior prevalência de incapacidade e portanto a prática regular de exercícios desde jovens vai poder minimizar o dano muscular e o risco de quedas e fraturas no idoso a nível nutricional a imobilização é comum com o avançar da idade em muitos idosos seja por várias causas e com isto ocorre um declínio de mais de 15% do gasto metabólico o que acontece também devido à redução do tecido magro e principalmente das células musculares e no indivíduo idoso o que há é uma diminuição das capacidades nutricionais esta diminuição da ingesta alimentar a chamada anorexia do envelhecimento que se caracteriza por uma menor ingesta por alteração dos hábitos sociais por doenças crónicas tudo isto vai comprometer e vai agravar a evolução para o indivíduo com sarcopenia e depois por fim os efeitos metabólicos que se perpetuam na sarcopenia pois já existe uma diminuição da reserva proteica do organismo que conduz também a uma diminuição da capacidade para o aumento da síntese proteica muitas vezes associada à lesão e a doença portanto é o chamado catabolismo associado às doenças que aqui também tem um papel vital no desenvolvimento da sarcopenia quando falamos em sarcopenia pensamos também em fragilidade no doente idoso o conceito de fragilidade vai para além destes fatores físicos da sarcopenia realmente a sarcopenia pode evoluir para a fragilidade podemos ter indivíduos frágeis que não sejam sarcopénicos porque na fragilidade temos que incluir também as dimensões psicológicas sociais o estado cognitivo e o próprio suporte social e portanto quando falamos em sarcopenia temos que distinguir de dois termos da fragilidade e da caquexia a caquexia é um síndrome metabólico que está associada a várias doenças como o cancro a doença obstrutiva crónica a doença cardíaca a doença renal e é caracterizada por perda de músculo com ou sem massa gorda há um predomínio das citocinas pró-inflamatórias devido às doenças está associada à inflamação à resistência à insulina à anorexia e quebra de proteínas musculares e não existe uma correlação com a variabilidade no tamanho das miofibrilhas no que concerna à fragilidade aqui sim temos muitas vezes síndromes de sobreposição e realmente uma maior vulnerabilidade do doente também a desenvolver sarcopenia e portanto quando falamos no diagnóstico da sarcopenia o que nós temos que identificar é uma redução da massa muscular e uma redução da função muscular esta redução da função muscular que pode ser caracterizada pela força ou pela performance existem na literatura vários grupos que têm tentado determinar os critérios para identificar o indivíduo sarcopénico e existem também a criação de questionários que permitem identificar os indivíduos em risco para a sarcopenia como é o caso do Sarc-F em que através de cinco questões vão realmente pontuar se o indivíduo tem ou não tem risco de estar a desenvolver sarcopenia os critérios utilizados pelos consensos do grupo da sarcopenia europeu são três o diagnóstico é feito quando temos o primeiro critério mais um o critério dois ou o critério três ou temos os três e caracteriza-se por uma baixa massa muscular uma baixa força muscular ou uma performance física também reduzida falamos em pré-sarcopenia quando nós temos uma baixa massa muscular mas não temos alteração quer da força quer da performance uma sarcopenia quando temos o critério o primeiro critério e mais um dos dois e uma sarcopenia severa quando temos os três quando medimos a sarcopenia pensamos então força muscular a força de pressão palmar é o mais utilizado como teste diagnóstico ela correlaciona-se muito bem com a performance a nível dos membros inferiores que de resto é o que traduz a sarcopenia no idoso e tem uma relação íntima com a mortalidade é fácil de realizar na prática clínica a nível da massa muscular temos a bioimpedância elétrica temos a densitometria óssea que é a técnica de excelência embora menos prática que a bioimpedância elétrica e temos as medidas antropométricas que têm algum grau de pouca especificidade muitas vezes e alguma subjetividade e depois temos a performance física que é avaliada também com o tempo de distância a caminhar com a relação entre a velocidade de marcha e a própria mortalidade muitas vezes podemos aplicar apenas este critério para definir a performance física e habitualmente nos estudos utiliza-se uma bateria que é o Short Physical Performance Battery no sentido de determinarmos se este componente também está presente quando identificamos temos realmente quer a nível da pesquisa científica quer a nível clínico vários instrumentos à nossa disposição para avaliação da massa muscular temos também depois na força para além da força de preensão palmar temos a flexão e a extensão do joelho e temos ainda o Peak Expiratory Flow para avaliação embora com menos resultados específicos e depois como já referi a nível da performance física o mais utilizado é o Short Battery embora podemos também utilizar o Get Up and Go Test e a velocidade de marcha habitual a velocidade de marcha habitual o algoritmo diagnóstico proposto pelo grupo de sarcopenia é realmente avaliar o indivíduo em termos da velocidade de marcha foi definido como cut-off os 0,8 metros por segundo a partir daí vamos avaliar quer a massa muscular quer também a força de preensão palmar para podermos identificar o indivíduo com sarcopenia ou sem sarcopenia concluo assim mencionando que a sarcopenia é uma causa principal de fragilidade e incapacidade no doente idoso a perda progressiva da massa muscular do idoso deve-se em parte em alterações correlacionadas com a idade com a perda das unidades neuronais motoras com a diminuição da produção hormonal com o aumento da sensibilidade e a diminuição da síntese proteica e o aumento da sensibilidade da insulina o que conduz ao aumento da proteólise à diminuição da síntese proteica e à própria infiltração da gordura a nível do músculo além destes fatores fisiológicos temos os fatores associados ao estilo de vida a inactividade física a imobilidade a inflamação associada às doenças e a malnutrição o objetivo futuro será homogenizar as ferramentas de identificação da sarcopenia os cut-offs que permitam reconhecer a sarcopenia o tratamento das suas causas o seu tratamento na prática clínica encorajando também os estudos das suas causas e das suas consequências Obrigada